Muito bom dia, continuando os nossos vídeos aqui, hoje a gente tem um dia especial de cá, porque a gente vai visitar o maior monumento de Roma, que é o Coliseu, hoje tem Coliseu, e estamos com Dona Daisy ali, que veio visitar a gente, e a gente vai continuar o dia assim, tá? Coliseu, depois do Coliseu a gente, ah, a gente deve ir também nos pontos principais, então Fontana, Pantheon, então deve ter o trio, hoje. Então vamos nessa que ainda tem café da manhã, pit cop sempre, calor de mil graus aqui, a música rolando ali no fundo, aqui tem vários artistas de rua, mas é a primeira vez que eu vejo um artista de rua durante o dia assim, tocando no sol, vamos visitar lugares mais movimentados e tudo mais, e vamos nessa. Outra parte boa também, a gente voltou de Florença, já era esperado isso aqui, mas algumas lojas já começaram a abrir por conta do Feira Agosto, né? Algumas lojas, por exemplo, essa daqui ainda não, eles abrem agora só em 2 de setembro, alguma coisa assim, então tem lojas que ficam uma semana, outras que ficam 14 dias, outras com um pouquinho mais, mas já tá começando tudo a abrir, então já vi lojas novas, já vi pontos por centrar, a faculdade de nossa frente também, faculdade que fica ali perto de onde a gente tá, também já começou a abrir, então a cidade vai aquecendo de novo, tá? Então não perdemos nada. E que carro a gente alugou aqui? A gente alugou um cinqueteeto, gente, porque na Itália tem que ser, tem que ser. E então na hora que passam a gente fica, olha, pega seu lado, pega seu lado, pega seu lado. Esse daí tem que falar de que ele quebrou muito, isso daqui vai acontecer de igual a esse. Espera, mas vocês vão andar na cidade ou não estraga? Estrada. A gente acabou de sair da Rocholi, que é essa cafeteriazinha famosa aqui, super deliciosa, indicação da Eleni também, tá? A gente tem uma amiga aqui que ela é genial, facilitou muita gente. Dessa vez, como tava muito, muito cheia, a gente ficou no balcão. No balcão aqui, igual a Rui falou nos vídeos atrás, você paga mais barato pra ficar no balcão e pra fora. Você tem taxa de atendimento e as coisas ficam um pouquinho mais caras porque você tá ocupando espaço. Justo porque o espaço é pequeno pra não lotar. Foi sensacional. 10 de 10, cornetinho com crema e expresso. Agora a gente veio aqui no Pantheon e é a primeira vez que eu vou entrar, nunca tinha entrado. Outra coisa que é muito legal é que ele foi uma obra encomendada e... Era antigamente um templo romano e hoje é uma igreja. A gente tá aqui no Pantheon e eu descobri um negócio super absurdo. Ele é a maior construção, foi feita nos anos 100 e por ali. Então é surreal isso daqui porque é um milagre da arquitetura. Isso daqui não tem nada no censo, então ele tá tudo sustentado pela matemática dos caras na época. E sem nenhuma peça de metal. Um outro ponto muito fera é que o domo lá em cima, ele era ou é, não sei se ainda é, vazado. Então chovia dentro. E aí, aqui você tem todo o esquema de escoamento de água no chão. Pra cair se já fosse embora e não alagasse o domo. Surreal pensar que isso foi feito há mais de 1900 anos atrás. Dias atrás a gente foi no La Zanzara, que foi um restaurante que a gente pediu um sanduíche de Peru. E aí, a irmã da rede contou pra gente que eles têm uma outra filial que é esse daqui, ó. E aí, a gente veio visitar também porque era muito bom. O almoço foi 10 de 10, viu? Muito gostoso comer hambúrguer no final das contas. E agora a nossa missão é Coliseu. Agora, uma da tarde. A gente tá aqui no Coliseu agora e já pegamos algumas informações relevantes aqui. A primeira coisa quando acontece é que quando você entra aqui, você dá de cara com um padrão cultural, assim. Um padrão histórico. Então ele te deixa a par de tudo. Basicamente, o Coliseu, ele foi reutilizado algumas vezes. Uma família já morou nele e logo depois ele virou estábulos e etc. Obviamente, tudo ligado com religião. Então, se você olhar em volta, tem várias igrejas pelo que eu li ali. Outro ponto muito interessante aqui é o seguinte. Os gladiadores ficavam na área de baixo, que era lacrada quase. Então não entrava luz e ninguém que estava vendo conseguia ver os caras lá embaixo. Então, eles abriam as portas para um sistema de roldanas e aí eles entravam. E aí eles tinham o impacto de ver todo mundo aqui e ir para a guerra. E a galera ficava surtando também porque estava vendo eles pela primeira vez. Então era de fato um espetáculo. Era uma ideia de criar algo que entretesse as pessoas. Isso é real isso, sério. O que eu estou achando, Coliseu? Estou achando meio down. Eu não queria ter vindo aqui assistir ninguém morrer, não. Seguimos aqui o nosso passeio do Coliseu, ele envolve o Coliseu em si e o Fórum Romano, que é uma extensão arqueológica do lado. Com vários prédios antigos, construções e tal. É bem legal, tem uma vista linda para a cidade também. E por aí continuamos por aqui, né? Porque não pode parar, mas está quente, viu? Estou encharcado de suor. O que você está achando do Fórum Romano? Massa demais. Essa é a parte favorita dele. Doido. A vista da cidade. Falei que era bonito? De noite aqui já. Por quê? Porque a gente voltou do Coliseu exausto. O passeio dura cerca de três horas tudo. O Coliseu você deve fazer em uma hora e o Fórum Romano, que é aquela segunda parte, aquele espaço externo, em mais ou menos duas horas. Porque ele tem seis quilômetros inteiro. Então tu anda muito. E aí acabou que a gente veio descansar. E a gente está saindo agora para comer. E a gente vai procurar um restaurantezinho que a gente viu. No esquema mais de balcão também, igual de manhã. Para ver como é que vai ser. Então vamos. A gente está aqui, o nome é Apetito, tá? Você pede ali, ele pesa e você já pega, tá? Sensacional, 10 de 10. O Arantini, que é tipo um risoto frito. Muito, muito bom. Pedido de chocot de pepe. Você fez o seu Arantini. Desafetano. Desafetano ou? É... Prochuto. Prochuto. É... Queijo. E mais alguma coisa. O seu desde, o que é? O meu é uma tritiana. Ele tem queijo, tem bacon. E tem pomodoro, que é muito bom. E o preço é ótimo também. Muito bem, a gente voltou ontem e já foi descansar e eu esqueci de finalizar o vídeo, tá? Ontem foi o dia de Coliseu, então a gente ficou muito feliz porque conheci esse lugar tão histórico, que é uma história tão surreal. E já é outro dia, então já já eu vou começar outro vídeo também, mas foi animal, foi bem legal. A gente se divertiu horrores, a gente conheceu um casal, três pessoas, três pessoas que moram na Austrália, eram dois ingleses e um neo-holandês. Então, neo-holandês? Acho que é isso, né? Ele foi bem legal, assim. Então, acho que é pra deixar a mensagem e fechar esse vídeo com chave de ouro. E não esquece de deixar teu like, de compartilhar se você gosta desse tipo de conteúdo. E muito obrigado, essa é a minha segunda casa.